Tem sempre aquelas edições de campanha do Flamengo, campanha do Fortaleza, vão aparecer uns gols aí pelo caminho, mas nenhum marcado ontem, nenhum marcado, não temos mais gols marcados ontem, e a falta de gols é justamente o destaque do povo aí, casa cheia, recorde, mas sem gols, confronto parelho entre Fortaleza e Flamengo, né? Achei o Flamengo melhor, achei o Flamengo melhor, até mesmo depois que teve a expulsão do Pulgar, achei o Flamengo continuou mais equilibrado com o Fortaleza. Não, mas depois da expulsão do Fortaleza esteve mais presente no campo do Flamengo, né? Mais presente no campo do Flamengo. Talvez sem criar aquela chance assim. Mas as chances mais perigosas foram do Flamengo em contra-ataque, né? Até o último momento ali, o Alcaraz deu as suas raquetadas, mas não conseguiu fazer o gol. Olha a trave entrando em ação. O Bruno Henrique, vamos por partes, né? O Bruno Henrique é um jogador que, nesses últimos jogos, mostrou muito presente, passou a ser novamente uma liderança técnica ofensiva, mas deixou de ser decisivo como finalizador. O Bruno Henrique não consegue botar a bola na rede. O Gabigol foi uma opção do Felipe Luiz, liberado pela diretoria, escalou o Gabigol desde o início. E talvez por isso mesmo, vamos botar logo em campo para acabar com esse negócio. É, e o Gabigol distoou. Distoou completamente na atuação do Flamengo no primeiro tempo. Se teve uma figura bem abaixo, foi o Gabriel, que teve ainda essa chance clara, que ele bateu fraco no gol. Mas o primeiro tempo, para mim, foi totalmente dominado pelo Flamengo, com muito mais volume, com oportunidades. E no segundo tempo, para mim, continuou mais equilibrado em campo. Houve a expulsão do... O Pulgar é o seguinte, né? O Pulgar, ele já começa o jogo com um cartão amarelo de estimação. Né? Qualquer... E aí ele vai e comete o erro, ele insiste no erro. E aí, tem jeito. Joga muito no risco, né? Joga muito, mas duas faltas foram na intermediária do Flamengo. Sabe? Faltas desnecessárias. E na segunda, ontem, ele percebeu que o cartão vinha. Sim. É o carrinho sem freio, né? Ele tenta fazer um não ali, mas... Aí, ó. É isso o lance? É isso, é isso. Não sobra nada. Esboça ali um argumento, depois... O Felipe Luiz devolveu ao Flamengo uma intensidade, uma autoridade, um desejo permanente pela bola. E o Flamengo voltou a ser um time atraente em campo. É legal ver o jogo do Flamengo. É divertido ver o jogo do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, o Felipe Luiz está lidando com uma fase muito estranha no aspecto ofensivo do time. Baixa efetividade. O Flamengo constrói, o Flamengo cria, mas tem muita dificuldade de botar a bola na rede. Muita. Lembrando que o trabalho do Felipe Luiz é todo sem o Pedro, né? Sem o Pedro. Esse problema já começou com o Tite, com a ausência do Pedro, porque o Tite girava o esquema todo em torno do Pedro. O Felipe Luiz desmontou essa dependência. O time é muito mais plural, o time do Flamengo hoje, com o Felipe Luiz. Muito mais intenso, com mais gente chegando na condição de finalizar. Mas ninguém consegue botar a bola na rede. Esse que é o problema. O Michael não está sendo decisivo. O Bruno Henrique não está sendo decisivo. exige muito dos meias na chegada para a finalização. O Gerson é um cara de alternâncias na parte da finalização. Ainda assim, você olha para o Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo do Felipe Luiz tem 12 jogos. 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Ou seja, olhando para o seu comentário sobre o prazer de ver jogar, a gente constata que o Flamengo do Felipe Luiz dá prazer de jogar e tem resultado, ainda que tenha essa carência ofensiva. Então, é questão de ajustes. A incógnita que eu tenho para esse trabalho, aí nós estamos vendo o Felipe Luiz e o Voivoda, dois excelentes treinadores que estão se mostrando, o Felipe está se mostrando um excelente treinador. A minha incógnita é saber o seguinte, é como será o Flamengo do Felipe Luiz ao iniciar uma temporada no planejamento, na construção de um trabalho. Por quê? Porque o Flamengo vai fazer, como o Luiz antecipou lá no bloco do noticiário dos clubes paulistas, com relação ao São Paulo, que vai fazer a pré-temporada em Miami, o Flamengo também vai fazer. Eles vão se encontrar lá e vão se enfrentar, se enfrentar ou no dia 18 ou no dia 19. Tem um amistoso, o Flamengo vai ficar 15 dias em Miami, o Flamengo vai fazer esse amistoso com o São Paulo, tem a possibilidade aí de fazer um segundo amistoso, ou com o River, ou com o Inter Miami, o time do Messi, mas isso não é confirmado, porque a prioridade do Flamengo é fazer a preparação, já avisando a partida do dia 1º de fevereiro, 1 ou 2 de fevereiro, que é a final da Supercopa do Brasil, contra o campeão brasileiro, que pode ser um Flamengo-Botafogo. Então, essa é a preocupação do Flamengo. E aí, eu fico pensando aqui, queria até ouvir você, Marcelo, o Flamengo está no Campeonato Brasileiro, estão os jogos do Campeonato Brasileiro? Contei oficialmente. Não vale mais nada. Então, será que o Flamengo daria férias para os principais jogadores e faria um trabalho alternativo, construção de um time alternativo, já que o Felipe Luiz vem das divisões de base, conhece o time sub-20 do Flamengo, podia fazer um trabalho mesclado com algumas reservas? Ontem, a gente até estava debatendo aqui que uma característica comum é esses dois treinadores. O Voivoda vem de um trabalho muito mais longo. O Felipe Luiz está começando a carreira agora. Mas a característica comum era que os dois pensam em lutar pelo máximo possível dentro do Campeonato Brasileiro. O Voivoda nunca deixou de falar de título. E o Fortaleza ainda tem chances residuais. As chances diminuíram ontem. O Felipe vai pelo mesmo caminho também. Ele fala a mesma coisa. Até ontem. O Flamengo deixou de ter chances matemáticas. Isso é o que muda agora entre os dois. Fortaleza tem chances residuais ali. É muito bom. Não sei como é que está o cálculo. Está igual o Internacional, não é? Não, está pior porque... 65, os dois estão empatados com 65 pontos. É que o Inter tem os confrontos diretos. Os dois têm 35 jogos, né? Então eles poderiam chegar a 68 dentro de uma rodada em que o Botafogo já jogou, né? Botafogo e Palmeiras foram pela 36ª rodada. Então vamos imaginar o melhor cenário para os dois. Seriam cinco pontos de diferença para o Botafogo, líder hoje. O problema é que... Eles vão fazer seis e torcer o Botafogo não fazer nenhum. Eles só podem chegar a 74. O problema é que tem um confronto direto o Inter e o Botafogo. Então um dos dois vai pontuar. E os dois estão acima do Fortaleza. É, aí tem que fazer uma conta aí. Está difícil. O Fortaleza teve uma grande chance nesses dois últimos jogos de assumir uma condição de protagonista nessa disputa pelo título. Deixou a vitória escapar contra o Fluminense e rendeu muito abaixo ontem. Então, mas aí eu vejo outra diferença fundamental na reta final de Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza pode continuar brigando pensando que ainda existe alguma chance por mais remota que seja de título e se o título não vier vai vir a melhor campanha de um clube do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes. Uma fase de grupos em libertadores. Está definido. E para o Fortaleza ser terceiro colocado que seja, vai. Hoje está empatado com o Inter. Talvez não consiga alcançar nem Palmeiras nem Botafogo, mas ser o terceiro colocado atrás de dois clubes com um potencial de investimento absolutamente diferente do que ele tem vai ser muito significativo. O Flamengo já está na Libertadores, já tem objetivo atingido. Ser terceiro, quarto, quinto, acho que não altera o preço do dólar que vai subir menos no fim do dia. O que tem que alterar, Marcelo, é o planejamento do Flamengo com relação ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo cuida mal do Campeonato Brasileiro. A impressão que eu tive nesses últimos jogos é que o único cara preocupado no Flamengo com o Brasileiro era o Felipe Luiz. Porque o clube está envolvido em uma questão política, tem eleição, é a história do Gabriel, fica, não fica, vai ter despedida, não vai ter despedida. E o Brasileiro lá com o Flamengo com chances matemáticas vivas ainda para disputar o título. E essas chances foram se esvaziando. E um único cara levantava a voz, pedindo concentração, pedindo atenção ao Campeonato Brasileiro, que era o Felipe Luiz. Teve lá o discurso do time grande que tem que ganhar sempre, né? É, mas o Flamengo precisa se conectar mais com o Campeonato Brasileiro. Fazer um planejamento voltado para o Campeonato Brasileiro. E deixar as copas ao que der. Mas não está bem resolvido, acho que não está bem resolvido internamente. Se você pega declarações recentes do presidente Rodolfo Landim, ele diz que o Campeonato Brasileiro é que trata mal o Flamengo. Porque um time que quer disputar as copas não consegue se concentrar no brasileiro. Daí é a discussão do Palmeiras, é a discussão do próprio umbigo. É, a discussão do Atlético. Enfim. Se o problema não for pensado de maneira coletiva, ninguém vai resolver o seu próprio problema. É, e é curioso porque o próprio Flamengo já foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano e o Botafogo pode fazer o mesmo agora. Marcelo, eu vi um comentário. É possível, é, né? Eu vi um comentário de um coleguinha que eu não me lembro agora quem foi. Não sei se foi o PVC, não sei se foi o Rizek, não me lembro agora. Que era uma coisa que eu não tinha me tocado. assim, o São Paulo do Muricy, quando foi tricampeão brasileiro, que ele entendia como ninguém a questão do planejamento, a questão do final de contrato do jogador. O São Paulo só contratava jogador em final de contrato. E a preocupação de São Paulo era assim, não tinha um jogador de seleção. Isso me chamou a atenção. Era um time, quer dizer, não tinha um jogador, é licença poética, claro. Mas não era um time focado em contratar grandes estrelas de seleção. Então, hoje, a gente tem um calendário conturbado. Se o clube que tem dinheiro achar que só porque tem dinheiro vou contratar os melhores jogadores de cada país, os jogadores que certamente vão estar nas seleções de seus países, você, evidentemente, você constrói um problema para você. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo assim. Neste modelo, nessa formatação de calendário, onde as seleções têm lá, são 12 datas FIFA, não, são 12 datas, quatro, seis períodos de duas datas, não são? Mais ou menos isso. E você tem aí as copas para disputar, é preciso, na montagem do seu elenco, que você saiba fazer um time que seja, ao mesmo tempo, competitivo e de boa qualidade técnica, mas que você, que te permita fugir dessas armadilhas. Porque é uma armadilha que o Flamengo se mete. Porque tem dinheiro, vai lá e contrata os melhores jogadores, contrata os melhores paraguaios, alguns dos melhores argentinos, uruguaios, e quando chega a data FIFA, vai perder os seus brasileiros mais os paraguaios, os colombianos, os uruguaios. Então, aí o Landini passa a ter razão. O Landini passa a ter razão. Mas não é só pelo brasileiro, é também pelas copas. Então, o Flamengo tem que ter, aí eu concordo com você, ele tem que ter uma inteligência na hora do planejamento que fala assim, olha, esse ano a gente vai inverter as bolas aqui. Esse ano a gente vai focar no Brasil, vamos ser campeões brasileiros. Acabou. Não, a gente acaba preterindo, isso é uma mentalidade quase que geral no futebol brasileiro, você preteria o campeonato brasileiro alegando as dificuldades com o calendário. Então, vamos para os caminhos mais fáceis, entre aspas, mais curtos, que são as copas. Só que eu acho que num planejamento que envolve tanto investimento, a prioridade de um clube no Brasil, numa competição no Brasil, tem que ser o campeonato brasileiro. E internacional, a Libertadores. Olha, o Felipe Luiz fala sobre isso. A Copa do Brasil é a terceira opção, na minha opinião, é a terceira opção. Deixa eu chamar as aspas aqui, porque o Felipe Luiz toca nesse tema da importância que se dá ao campeonato brasileiro. Então, vamos primeiro com o técnico do Flamengo e depois com o do Fortaleza, nas aspas. Eu, enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. então, eu levo o campeonato brasileiro como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar e é o que eu mais, um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. me incluo, sim, nessa culpa de não poder não poder estar disputando, não sei se estamos praticamente, sinceramente, não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga, mas eu acredito que jogos assim contra a Fortaleza, contra a Palmeiras, contra a Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa. Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o campeonato brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. Enquanto a la briga por las posiciones en la tabela, sabemos, no hay que esconder o realidades, sabemos que agora, en este momento, están jogando los dos times que están brigando acima. O Chico, perdimos dos puntos que nos deixa um pouco mais longe de nosso objetivo de brigar pelo título, mas estamos brigando por coisas importantes, chegar faltando três rodadas, lutando acima, é um objetivo que não podemos esconder. E se eu falei que a primeira rodada o máximo respeito teníamos a Brasileirado, faltando três rodadas, cada rodada para nós, em esta posição, vamos ter o máximo respeito a esta competição. Máximo respeito a competição, prega o Voivoda, já, ele já passou por uma situação difícil no Campeonato Brasileiro, não estava envolvido com copas de ter que brigar para escapar do rebaixamento e escapou com sobras. Ano passado, ele ficou um turno inteiro no rebaixamento. Já o Felipe Luiz indica algo que pode ser importante para o futuro próximo do Flamengo. Enquanto eu estiver aqui, Brasileirão vai ser prioridade absoluta, essa não é uma frase qualquer. Isso é um conflito cultural, isso é cultura europeia. Felipe foi formado na cultura europeia do futebol e você não vai encontrar um único país na Europa que valorize mais a Copa que o Campeonato Nacional. Você não vai encontrar um único país na Europa. Há bem pouco tempo atrás, na Inglaterra, a Premier League ficava acima até da Champions League. Acho que para alguns clubes, em alguns, na cabeça de vários torcedores, isso ainda existe. A questão é ele convencer a diretoria do Flamengo na hora de fazer o planejamento, planejamento inclusive financeiro, porque a diretoria do Flamengo conta com a chegada do Flamengo à final da Copa do Brasil, porque é um volume de dinheiro importante para a divisão, não é só para o clube, é para o próprio elenco, porque a premiação geralmente, o maior percentual dela é retirado para dividir para os jogadores, então isso aumenta o ganho do jogador. Então, não é fácil, não é só falar assim, ah, eu vou priorizar, é construir esse planejamento de comum acordo com a diretoria, lembrando que no dia nove o Flamengo tem eleição presidencial, para a gente decidir. Agora, ele falou ali em jogos fora de casa e eu acho fantástico isso, Felipe, Felipe, o Flamengo do Felipe fez sete jogos como visitante, quatro vitórias e três empates, não perdeu nenhum como visitante, isso é muito bom, isso não é fácil, você ter esse rendimento como visitante, e outra coisa. E melhor que o adversário, na maioria das vezes melhor que o adversário. Exatamente, exatamente, não é conseguir um empate na bacia das almas, sendo dominado, não, 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 muito pelo contrário, sendo, propondo jogo, sendo dominante, como você falou, deixou a vitória escapar, deixou a vitória escapar, jogando bem, jogando o futebol que a torcida deseja ver, então, assim, está muito bom esse início de trabalho do Felipe Luiz, de novo, é determinante esperar agora virar o ano para ver como o Felipe Luiz e a comissão técnica dele construirá o planejamento por ano seguinte, que o Felipe Luiz, não estou desmerecendo nada, mas ele pegou um trabalho, o planejamento já montado, aí ele fez ali os ajustes dele, mas o planejamento estava montado. Ele vai ter a volta do Cebolinha, que até então era protagonista quando se machucou, o mesmo se aplica ao Luiz Araújo, eu acho que o Flamengo tem que desenvolver o Vinha, que volta, aí vai passar a ter três laterais de alto nível no lado esquerdo, ver como o Flamengo vai trabalhar isso, vai inclusive botar alguém no mercado e aí dos três hoje, me parece que hoje a peça mais frágil é o Ayrton Lucas, mas é um cara que dá uma dinâmica diferente de jogo. Pedro? O Pedro é mais para frente, mais próximo do Mundial, esse Mundial vai mexer com a cabeça dos dirigentes brasileiros, vai todo mundo achar que vai para o Mundial para conquistar o título Mundial nesse Super Mundial e depende muito do sorteio, que já é dia 5 de dezembro, então a imaginação já vai começar a rolar solta a partir do dia 5 de dezembro e tem dois trabalhos importantíssimos de recuperação física e também técnica. Arrascaeta e Dela Cruz. Exatamente. O Dela Cruz é um cara que o Flamengo precisa ter o Dela Cruz em 2025, porque não teve em 2024. Não teve. A contratação que gerou muita expectativa não atingiu essa expectativa em 2024 e muito por questões físicas. Voltou ontem, inclusive, acho que voltou bem até, mas é um cara para ser pensado e trabalhado com muito cuidado, muito carinho para 2025 e mesmo o Tapico Arrascaeta, que inclusive já foi para o Estaleiro para ficar zerado para 2025. E o Alcaraz e o Gonzalo Plata nesse sentido? São dois jogadores que vão continuar compando o elenco com características que o Felipe Luiz também não montou. Não montou, mas que oferece características que vão ao encontro do que pensa sobre o futebol o Felipe Luiz. É verdade. Ele não está em desencontro com o elenco. Ele já soube utilizar características desses jogadores. Ele está em compasso, ele está no mesmo compasso do que esse elenco pode oferecer. Hora do intervalo, voltamos já com a redação Esporta TV.